Neste sábado, uma lenda se torna realidade. Ele foi criado para combater o mal, o herdeiro de uma sabedoria milenar. É que eu não vou poder ajudá-lo. Mas não existe mais ninguém. O último ninja, nada poderá detê-lo. Super Cine, especial, neste sábado, depois de mandar. Vem quente, agente com a gente. Tchau, tchau.